Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS e precisamos conversar sobre expansões. Vejo muita gente aí reclamando que as expansões vêm com preço muito alto ou muitas vezes que as expansões não chegam no Brasil. Então nesse vídeo eu quero falar para vocês um pouquinho sobre por que isso acontece para vocês entenderem um pouquinho da lógica desse nosso mercado de jogos de tabuleiro. Então, se você interessou pelo tema, fica aí que eu vou falar mais sobre isso depois da vinheta. Este episódio tem o apoio da Távula Games. Seja você também um cavaleiro da Távula. Bom galera, expansões. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a expansão ela só é útil para quem tem o jogo base. Isso aí pode parecer um pouco óbvio, mas aqui no Brasil, por exemplo, se a gente tem um jogo que a editora trouxe com uma tiragem vamos supor de mil cópias, o mercado daquela expansão está dentro desses consumidores que compraram essas mil cópias. Então, por exemplo, se uma editora traz um jogo e essas mil cópias esgotam facilmente, a editora pensa, opa, é um jogo que tem mercado aí. Então, de repente, eu posso trazer uma nova tiragem de mil cópias do jogo que vai ter ainda gente querendo comprar e aí posso trazer mais a expansão numa quantidade menor porque aí já vão ser duas mil pessoas eu vejo que esse jogo tem uma aceitação aqui no mercado. E aí, muitas vezes, o que acontece? Às vezes a editora traz o jogo, só que não é um jogo que se esgota rapidamente. Às vezes vai vender ali no lançamento, umas 300, 400 cópias e fica aí no mercado. Então, para a editora, muitas vezes, não vale a pena financeiramente que a gente tem que entender também que as editoras elas também, né, tem gente que sobrevive daquilo ali, é um negócio, né e elas não estão aí para fazer um favor para a gente ela quer também, né, trazer coisas que vão dar um retorno financeiro para ela então, às vezes, não adianta trazer a expansão, né sendo que vai ter um mercado, por exemplo, sei lá vai trazer 500 cópias da expansão sendo que não vendeu nem 500 cópias do jogo base como, né, vai acabar encalhando assim como a gente já viu muitas expansões encalharem né, às vezes a gente vê expansões que o jogo base, ó já esgotou há muito tempo no mercado mas a expansão está ali, né tá então, essa é uma questão, muitas vezes porque as expansões não vêm para o Brasil muitas vezes o jogo não vendeu o suficiente para valer a pena, né, para a editora então, repara que é muito comum, assim às vezes a editora lança um jogo quando é um sucesso grande ela traz uma nova tiragem daquele jogo uma nova edição daquele jogo, né junto com a expansão porque aí ela sabe que tem mercado para aquela expansão, tá uma outra questão e aí, um outro fator é que às vezes depende também do comportamento lá fora porque tem muitas expansões que são produzidas no exterior e aí precisa de ter uma nova tiragem no exterior então, o jogo tem que ir bem no Brasil e tem que ir bem lá fora para que a editora lá de fora ou editoras de outros países também queiram, né fazer uma nova tiragem daquele jogo para poder aí sim, estar tendo uma tiragem lá fora eu já vi muitas vezes também as editoras aqui no Brasil quererem trazer uma nova tiragem mas não rolar a produção lá fora que às vezes junta vários países e tal para baratear esse custo e poder trazer o jogo num preço melhor aqui para o Brasil que já não é tão barato assim imagina se for a tiragem só de mil cópias aí vai ser mais complicado ainda outra coisa que eu queria falar em relação ao preço eu que já sou designer já vi um pouco apesar de não trabalhar diretamente com isso por exemplo, você ter uma tiragem de mil cópias e uma de 500 cópias é uma diferença gritante porque essas mil cópias elas não custam o dobro das 500 quanto mais você fizer quanto maior a tiragem maior mais barato você consegue trazer o jogo e aí muitas vezes o que acontece? as expansões pelo motivo que eu falei que ela tem um mercado mais restrito ou seja, o mercado digamos assim enquanto o jogo base o mercado deles são todos os jogadores potencialmente o mercado da expansão ela é restrito a quem tem o jogo base então isso daí acaba de certa forma complicando porque você vai ter uma tiragem bem menor do que o jogo base então sei lá, às vezes é comum que a quantidade de expansões seja metade ou menor que a tiragem do jogo base e isso daí muitas vezes faz com que o preço dessa expansão seja muito maior muito mais elevado se você comparar com o jogo base você fala assim nossa, mas o jogo base vem um monte de coisa e aí a expansão não vem tanta coisa assim e se comparar o preço dos dois acaba sendo muito mais alto muitas vezes é por essa questão da tiragem que acaba sendo bem menor e aí realmente para quem produz acaba sendo bem mais caro tá então pessoal isso daí lógico também eu sou super fã de expansões queria que viesse tudo queria que viesse num preço melhor mas quando a gente entende um pouco a lógica de como as coisas funcionam no mercado a gente às vezes adquire uma compreensão melhor às vezes da pessoa ah, por que o fulano não trouxe a expansão tal nossa, a expansão tá muito mais cara e tal realmente são assim que as coisas são inclusive lá fora certo pessoal então é isso daí o que você acha disso acha que explica mas é ruim né acha que não explica que o pessoal tinha que trazer expansão mesmo e tal deixa a sua opinião aí nos comentários certo que é uma discussão também como eu digo sempre válida e sempre vale a pena discutir de uma forma saudável com a galera certo um abração para todos e até o próximo vídeo e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma